Vou mostrar pra vocês o que eu tenho nessa geladeira Elas chegaram tomando conta da geladeira Já acordei pensando assim Vamos lá, vai ser um dia legal de trabalho Vamos levantar da cama E daí eu lembrei que já era meu dia de folga Tô atrasada, tô atrasada, tô atrasada Atrapela backstage Porque o ônibus não se largou lá Não tem velho, vai, vai Ah não, que fofura, cara Você tomou uma chafarizada na cara Quem tá mais feliz? A Lara ou as crianças? A Lara não é essa pessoa Eu não vi o... Mas aí eu tenho 20% de desconto Ele é dos 100 anos da Disney E aí eu vou colocar o meu carregador Descarregado Vim aqui na frente do castelo Minha parte preferida do ICP Essa é a melhor cast member da Honda Nation O caminho pelos túneis Do Magic Kingdom Nossa Olha o lixo Um dia de folga No ICP Oi gente, bom dia Estamos aí começando mais um vlog Faz um tempão que eu não faço um vlog Pra vocês não vai parecer tanto Mas estou aqui no meu dia de folga Dessa semana Hoje é dia 25 de janeiro De 2023 E hoje eu vou num parque aquático E hoje é meu primeiro day off Dessa semana Eu queria ter começado a vlogar no domingo Porque normalmente minha semana começa meio que no domingo Mas eu não consegui Porque foi muito trabalho Eu tava muito na correria Tem sido dias que eu tô tendo que comer no restaurante Porque eu não tô conseguindo fazer marmita Porque acabou toda a comida da minha casa E eu ainda não consegui fazer supermercado Então hoje eu vou mostrar pra vocês A organização do meu dia Pra começar a semana E talvez eu vlog a semana inteira Mas aí eu não sei se vai ficar no mesmo vídeo Nossa, o que aconteceu com a minha cara? Meu Deus Essa luz não tá me favorecendo Ó, aqui já deu uma melhorada Eu acho Mas é isso Eu vou tomar um cafezinho agora Amanhã E vou mostrar pra vocês O que eu tenho nessa geladeira Tá uma bagunça Porque minhas roomies simplesmente tacaram tudo aqui dentro Aliás, eu tenho novas roomies As que eram antigas se mudaram E agora chegaram novas E agora a gente é quatro de novo E elas chegaram tomando conta da geladeira Entupiram de coisa O que é meu é só isso aqui, ó Isso aqui Daqui pra cá Isso é meu O resto é tudo delas E aquele melão Não, melão não Mamão lá atrás Que eu acho que eu nem consegui abrir E eu acho que ele já tá estragando Vou ter que jogar fora E esses negócios aqui Que na verdade não são meus As minhas roomies deixaram As antigas Mas eu até mostrei nos stories Eu acho Eu não sei se eu mostrei aqui Acho que eu não fiz nenhum vlog aqui Mas eu mostrei nos stories Tudo que minhas roomies antigas deixaram Elas deixaram muita coisa Mas enfim São molho de tomate E isso aqui também é meu Esses dois molhos Barbecue e ranch O resto é tudo delas Então é preciso comprar comida Aqui no freezer tem esse brócolis Faz banana com maçã ali atrás Isso aqui foi o que as minhas antigas roomies deixaram também Que eu não gostei Aqui tem um pouco de feijão ainda Das primeiras marmitas Congelado E esse negócio que as minhas roomies antigas deixaram também Que é tipo Ah é um cacerolho de É Cogumelos e não sei o que Que eu não sei se eu vou ter coragem de provar Então essa parte aqui de baixo A minha também Elas não ocuparam muito o freezer E aí a gente tem aqui A nossa divisão de comidas De armários Esse é o meu armário Tudo isso tá aqui Esse canto E esse é o de outra Esse aqui é o de outra Olha a quantidade de coisa E esse é o de outra Aí olha o meu pobre Porque tá acabando tudo Antes ele era cheio também Aqui é um negocinho de fruit snacks Que minhas outras rooms também me deixaram Isso aqui é coisa que as minhas outras rooms também me deixaram Instant out meal É nojento esse negócio Fica parecendo um mingau Uma papa Você tem que colocar água morna E colocar no microondas Vira uma papa de aveia Muito ruim E aí eu acho que eu vou jogar fora Inclusive Aí tem pipoca Tem granola Tem um pouquinho de arroz Uma lata de atum Chocolate que eu trouxe do Brasil E esse pozinho que estoura na boca Que eu ganhei no trabalho esses dias E esse syrup que eu também ganhei das minhas rooms Ou seja Eu tenho mais coisas que eu ganhei Do que coisas que eu comprei, né Ah, e essas latas aqui Elas deixaram também Mas eu não tive coragem de comer É tipo umas É um espaguete enlatado, gente Não sei se eu vou ter coragem de comer isso Então eu realmente preciso comprar coisas Eu vou falar com vocês enquanto eu me arrumo Porque eu já tô meio atrasada Porque eu combinei com a Lara Minha amiga De pegar o ônibus das 10h18h Agora já é 9h50, eu acho Então eu vou catar Caneca suja no meu quarto Eu ganhei essa caneca De uma das minhas rooms Muito fofa E elas compraram uma máquina de café também Então agora eu não preciso mais passar café Eu posso tomar o café da máquina Que na verdade eu preciso comprar cápsulas pra máquina também Então hoje eu vou mostrar pra vocês Como que eu tenho feito o supermercado aqui Que vai acabar inclusive essa regalia Porque O que que acontece? Eu assinei um plano Do Walmart Que é gratuito por 30 dias Pra você poder fazer pedidos pelo aplicativo E ter entrega grátis E vale muito a pena Porque o Walmart é muito mais barato Que é a Target Que é o supermercado que é a Disney E nos leva de ônibus aqui E eu não vou ficar pegando Uber Pra ir pro Walmart Então Porque daí já não vale tanto a pena assim Então Eu descobri esse aplicativo Alguém me contou E cara Vale muito a pena Tipo Tu faz as compras E eles entregam na porta do condomínio É só na frente buscar Sabe? Então eu amei Eu tô usando já faz um mês Vai encerrar daqui uns 2 ou 3 dias E aí eu não vou ter mais Então Eu não sei o que eu vou fazer Eu tô pensando em talvez Pedir pra alguém assinar E aí continuar usando o da pessoa Junto com essa pessoa Ou assinar no nome de outra pessoa Mas eu acho que ele reconhece pelo celular Não sei Mas vamos tentar Eu vou tentar dar um jeito Porque tem sido uma mão na roda E eu não sei como eu vou fazer Se eu tiver que começar a ir no supermercado Porque minha rotina não inclui Ter que ir no supermercado Minha rotina inclui Fazer o pedido pelo aplicativo E ficar em casa esperando Mas enfim Deixa eu ver se tem ela na máquina Tem É uma máquina né Pra vocês verem Ó então elas compraram essas cápsulas de baunilha E essa é a máquina que elas compraram também Uma delas que é a mais rica Que comprou na verdade Aí sempre tem uma cápsula aqui Tem que tirar Colocar uma nova Eu sempre gosto de apertar nesse 10 aqui Que eu acho que fica um bom tamanho E aí eu tô em dúvida Porque as minhas outras rooms deixaram tudo isso de café Olha aqui gente Ó Esses três aqui E é pó E aí eu descobri que existe uma cápsula Reutilizável Que a gente pode colocar naquela máquina lá E aí poderia usar pra Colocar o pó desse café dentro dessa cápsula E dá pra comprar pelo Walmart Só que Daí não é pela entrega Que eles mandam Tipo Pelo delivery Aí é uma entrega que cobra um frete de 3 dólares E a cápsula é 2 Então eu não sei se vale a pena Mas Eu queria ver a validade desse café Já venceu 13 de novembro de 2022 Então vamos Acho que não rolou Vamos ver esse Porque eu descobri que muitas coisas que elas deixaram pra mim Tava vencida E eu dei ele comer Deixaram uns iogurtes Mas elas me deixaram Deixaram mesmo Elas falaram Aqui Fevereiro de 2023 Ainda dá pra usar E esse aqui é 23 de março Então tá tudo certo É Talvez eu compre Porque Esse aqui vai fora E ficou pronto o café Olha só Um balde de café É muito café E é bem bonzinho Não se compara com o café do Brasil Mas tá aqui, né Agora eu vou Tomar meu café Mas também vou me arrumar Vai ser um combo de coisas Então eu escolhi meu biquíni Acho que eu vou usar esse preto mesmo Tadá Esse é o look Vou colocar minha saída de praia Que loucura Que loucura, não usei biquíni direito aqui ainda Só um dia que eu fui na hot tub Que era a nossa jacuzzi Gostaram do look? Pensando em prender meu cabelo Com esse lacinho aqui Que é combinado Que é do biquíni Esse biquíni também dá pra amarrar assim Aí eu tô em dúvida se eu faço isso no biquíni Não Acho que ficou muita informação Acho que assim fica mais clean E aí dá pra amarrar o cabelo com isso aqui Até porque cabelo em parque aquático Vira uma coisa, né Então Ficou um dia sem dançar Eu já fico com saudade Eu já acordei pensando assim Vamos lá Vai ser um dia legal de trabalho Vamos levantar da cama E daí eu lembrei que hoje era meu dia de folga Que todo dia que eu acordo Eu fico tentando me convencer De que vai ser um dia legal Que tá na hora de levantar Que vai ser divertido e tal Porque eu acordo querendo morrer É isso, gente Esse é o look Esse aqui tem um negocinho de amarrar também Mas acho que eu não vou levar Senão eu vou perder Tô pensando em levar uma outra roupa Pra caso eu queira Ir pra algum outro parque depois Nossa senhora Eu tenho que lavar a roupa Acho que eu não vou pra parque não Depois Vou ter que comprar supermercado Lavar a roupa Guardar o supermercado Fazer marmita E a melhor coisa que tem É usar um dia de folga Pra fazer isso Porque dia de trabalho Eu fico morta de cansada Minha mochilinha Essa mochila é do meu primeiro CP Eu comprei na Cast Connection Do meu primeiro CP Tô atrasada 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 Tocorro Cara, não me mata Eu sou suada Tá sendo condicionada Nos olhos Encontrei a Lara Estamos indo Tudo certo Tem mais brasileiros lá Só tem brasileiros Não tem brasileiro no ônibus Só tem brasileiro na Disney Né, amiga? Vamos combinar Bastante A gente atropelou backstage Porque o ônibus nos largou lá Mulha filha da puta A motorista Era chata Não sabia nem onde Era ponto de ônibus regular Imagina o ônibus de gas Normalmente eles deveriam nos largar Na entrada de gas Mas aí a gente já tá dentro do parque Porque a gente veio por trás Agora a gente vai sair Entrar de novo Só pra bater o cartão Na entrada Amiga Cadê a Lara Tinha que reservar? Não, né? Ah, tá Eu só vim bater a Menin' Trey A gente vai lá bater a Menin' Trey A gente vai ver o Castelo de Gelo Olha lá o pop do Castelo de Gelo Que a Lara falou Criei expectativa Já tava imaginando o Castelo da Elsa Não, não Não tá tendo verba De mim não tem verba Que parque está Gente, eu nunca vim no Blizzard Beach Quer dizer Acho que eu já vim Quando eu tinha 15 anos Mas no meu primeiro ICP Eu só fui no Typhoon Duas vezes Agora vamos no Blizzard Vou pegar a Menin' Angels Obrigada Gente, olha que triste Os pop estão derretendo Adorei o conceito Mas assim Olha Eles estão derretendo Meu Deus Que tristeza Que tristeza Que horror Que dó Some people are worth melting for Né? É sobre O que tem aqui? Comida Queria comida? É esse restaurante Que ele trabalha Deixa eu ver Mas tá fechado Ah, tá Vamos ver Achamos um quiosque Será que eu tomo de café da manhã Um Mickey e Ice Cream Sandwich? O que é um cheese snack? O que é um cheese snack? Quick service outdoor Não tem isso lá não Ah, sei sim Sei sim, sei sim É isso aqui Sério? Vem com queijo É tipo um nacho Ah não Ah não Não, não tô vendo que eu tá fome assim Esse cheirinho de pipoca vai tomar no cu Eu tinto esse cheiro de pipoca vai um cheiro de vinagre junto Assim Hum, cheiro de limpo É o vinagre que seus olhos estão a limpar, né? Tá, onde nós vamos? Então, primeiro a gente vai Aqui é a parte do meu painelho de boneco de fruto Ah, esse bonequinho do marshmallow Ai, que fofo Amei É muito bonitinho Essa parte aqui é a parte de criança Eu tô amando que eu tô sendo a guia Então, menininho Tudo bom É Sei que tu veio aqui, tipo, dois dias atrás Uma vez Uma unidade de dia Mas Ali tem um negócio de criança E ali tem um poste lindo Com o reto de Frozen E aqui é mais pra criança mesmo Então a gente vai ficar aqui A gente vai ficar na piscina de onda Porque a gente é adulta Infelizmente Ah, meu Deus Que lindo Vamos aí tirar foto Meu Deus Ah, meu Deus Ah, meu Deus Ah, não Que fofura, cara Muito bom Uh, alô Gente, não Sério Tô passando mal Olha isso Tira uma foto minha aqui Agora Ah, se você tomar uma chaparizada na cara Vai ser tão bom pra audiência É só combinado Vai, gira Brinca Quem tá mais feliz A Lara ou as crianças É, agora Ai, que lindo Cara, sério É muito fofo isso aqui Olha isso Olha o verão Eu ia cantar Mas eu tô sem inglês É chique É chique Ah, é muito fofo Tá tomando frio Olha o Christophe Criança Com os vans Não, sério Não tem estrutura Ai, que fofo Vai tomar meu frio Muito bom Gente, viemos aqui Largar as nossas mochilas Nossas coisas A gente tá fazendo um plano Porque a gente tem que largar o celular Pra ir nos negócios E depois eu vou pegar o celular E vou nos negócios Que dá pra levar o celular Aí Tem aquele brinquedo lá Ó, calma aí Disney Point da Lara Tá vendo Vocês tão vendo aquilo lá Então Ele é aquela queda retona Olha que alto Eu sou uma pessoa Que sou semi-cagona Eu dependo de com quem eu tô Se a pessoa vai E me incentiva Eu vou A Lara Não é essa pessoa Então A gente vai no menorzinho Que tá ali do lado Ó Mas aí dá pra levar o celular Não, né Eu posso te filmar lá de cima Porque eu também não vou No menor tu não vai? Não, porque Ah, é Ai, que mulher de laçada Tá Então a gente vai fazer o que? A gente vai agora Nos que tem tapetinho Que vai ter que segurar No tapetinho E aí Vou largar o celular aqui Então eu não vou mais falar com vocês Por um tempo E aí Vou largar o celular Depois eu volto Pede o celular E aí leva vocês No meu telefone Ah Tem um que dá pra o telefone É muito jozinho E ele vai descer Quando a gente volta É uma boa É uma boa É uma boa Mas é melhor ele descer Depois do almoço Que é pra dar um apoio Tá É isso, gente Bora Vou largar o celular Depois a gente faz Até depois Já pegamos o celular de volta Acho que não deve ter dado Nem 20 minutos Foi o tempo que a gente só foi No tapetinho mesmo Fiquei a melhor atração É muito divertido Nossa, tomei muita água na cara Eu tentei de olho aberto Porque eu odeio cair Sem enxergar, sabe Aí eu fiquei tentando De olho aberto Sem enxergar E dá-lhe água na cara Minha lente saia do lugar Delícia Vou pegar um teleférico Minha lente saia do celular Olá Os atractions vão reclamar Vou me xingar É... Ai, que lindo É lindo Os atractions vão me xingar de novo Acho que não tinha que estar, tipo Um em cada ponta? Não, o mais alto tem que estar sempre no meio Não sei porquê E eu comecei me chamar lá Que eu já sei que esse caralho desse lugar Olha lá, gente O bagulho Eu acho que eu não vou nem rir Aquele ali que me deixou muito Muito, muito na merda E aquele ali que é o mais alto Esse aqui a Laura foi Ficou toda assada Aquele ali é ilusão de ótica Ah, aquele ali Mas ele não desce daquele jeito Não, ele desce pra baixo Entendeu? Ele é uma queda reta pra baixo? Sim Não, mas é o que parece? É Não, mas é lá em cima Ah, por causa daquele bagulho ali Eita Entendi Ui Ali é o brinquedo de criança Não, gente Não vou não Muito obrigada Vou passar Não vou criar esse conteúdo pra vocês Nem ia dar pra filmar mesmo E aquele ali Eu já fui em muitos brinquedos assim Do Brasil Mas não Esse aqui é o de criança? É de criança Mas olha que legal Parece que é de um plano do Faustão De um plano do Faustão Lembra? Que time do filme do Faustão Aham Parece muito Filmar alguém descendo aqui Será que vai dar? Não, ninguém vai nos negócios Todo mundo tem medo Desde que a gente entrou Olha fora e quando ninguém foi É Complicado, né galera? Olha lá Você vai cair em pé Tá louco Se eu me mexo aqui Me fra-tudo todinha Nunca Não Não Deixa eu mostrar a vista pra trás Ali Olha a Power Caramba, é verdade E o resto? E vai ter que desermar Para cima Fazer Ah, tá Erro, não vi Alguém desceu Alguém desceu O teu grito foi ótimo Eu não vi o castelo Mas falaram que dá pra ver o castelo Ali você vai ver a Pandora A árvore da vida Onde? Ah, a gente vai aqui, né? É Family Reft Rider Family Friendly Nossa, tem fila Ali Pandora Ah, a cabeça da árvore Nossa, é verdade Olha o Everest É o beijo do meu restaurante O Everest Gente, estamos na fila já há 30 minutos Deu problema na atração Mas olha, tá quase agora Tá chegando a nossa vez Vai amiga Eu vou segurar Ah, pronto Parou na berolinha Ok Ai, tá louco Ai, tá louco Viemos almoçar Estamos comendo hamburguinho Olha que lindo, gente E eu peguei um milkshake de baunilha Porque eu tô com vontade É sobre isso No total, o milkshake era uns 5 dólares Esse aqui era uns 16 Ia dar 20, mas aí eu tenho 20% de desconto Faça uma conta aí que eu não sei calcular Acho que deu uns 18 reais Dólares Vou provar Eu já pedi 100 piclis Mas olha o tamanho disso Mas aqui é só enfeite, né? Tiro, será? Onion rings igualzinha do meu restaurante Essa onion ring Deve ser a mesma sacola Só batata diferente É diferente do meu restaurante também E uma receita de uma peça Muito bom Tô comendo com o alface de tomate Deu, mãe Gente, depois do almoço O teleférico tava fechado Ele espregou Espregou não Ele tava parado por causa do vento Tem bastante vento O almoço não vai deixar eu falar Vou falar assim Aí a gente teve que subir de escada Nos brinquedos Mas a gente subiu até um tobogã Que ele era todo escuro E a gente ia numa boia Foi muito divertido E agora a Lara foi embora Porque ela tem que trabalhar São duas da tarde E aí eu deitei Pra dar uma descansadinha no sol E depois acho que eu vou fazer Os tobogãs sozinhos Porque não tem mais ninguém aqui Tem um pessoal que eu conheço Mas não sei se eles ainda estão aqui E é isso Eu tô aqui dando uma descansada Acho que eu vou pedir já O supermercado Que eu tenho que pedir O supermercado pra hoje E aí eu vou ficar aqui Planejando minha semana Organizando as coisas No celular Enquanto eu curto um solzinho Ai, muito bom Mudei de lugar Porque eu tava quase dormindo E tava no sol E eu não trouxe protetor solar Eu não passei protetor Então eu falei Vou me queimar Aí deitei aqui nessa sombrinha Olha que lindo, gente Até agora eu não fiz nada Que eu tinha que fazer Eu tenho que fazer As compras do supermercado No aplicativo Tenho que organizar minha semana Tenho que ver a reserva Pro hotel Pra quando meu namorado Estiver aqui Que a gente tem que reservar um hotel Não fiz nada Fiquei só rodando o Instagram Ai, acho que eu vou tirar um cochilo Depois eu faço as coisas São duas e meia da tarde O parque fecha às cinco Acho que eu vou ficar só aqui Sério, o melhor dia de folga da vida Olha minha vista aqui em cima Sério, olha isso, gente Gente, no total eu devo ter dormido Uma hora e meia mais ou menos É... E aí depois eu consegui finalmente Fazer as compras do supermercado Enquanto eu ficava curtindo essa vista E esse cenário lindo Me queimei Como eu já imaginava Porque eu não passei protetor Mas tá tudo sob controle Não, não tá Mas vai ficar E aí eu botei as compras Pra chegar às nove da noite Entre nove e dez Eu sei que eu ainda precisava Lavar roupa E organizar tudo Mas eu falei Vou pro Magic Kingdom Porque tem uma amiga minha que tá lá Ela disse que lá tá vazio E tal Então eu vou, né? Meu dia de folga merece Então eu tô indo lá pro Magic Kingdom Eu tenho um moletom que eu quero muito comprar lá Na Emporium Então eu vou pra lá E aí depois eu vejo o que eu faço Mas é isso Acabou o meu dia no Bizzet Beach Foi muito bom Foi muito gostoso dormir Eu não tô me sentindo culpada de ter dormido E de não ter aproveitado Porque eu realmente fui em quase todas as atrações aqui Todos os tobogãs e tal Não tem muita coisa Tipo, só essas boinhas Coisa de criança e tal Essas aqui, ó Mas senti que eu fiz o que eu tava a fim de fazer Isso foi muito bom E é isso Agora, bora Eu tenho uma roupa aqui Que eu vou trocar de roupa E aí eu vou pegar o ônibus de guest Pro Magic Kingdom Aqui não tem ônibus direto pro Magic Kingdom Então eu também vou pegar o ônibus pro Coronado Springs Que é um resort E aí de lá eu vou pegar o ônibus pro Magic Kingdom Estou sozinha no ônibus E agora nessa luz tá dando pra ver o quão vermelho eu tô Meu Deus do céu Eu não sou desabotador Segundo pro dia Segundo não, né? Terceiro Achei muito legal Isso aqui não tinha antigamente E acho que não tem o top of the resort Que é tipo, cronograma dos ônibus TBS, né? Tchau, tchau E eu posso pegar você no meu dedo? Sim, no meu dedo. Vou tentar mais uma vez. Eu só vim da minha relação. Sim, é só o meu dedo. Se você usou o dedo, deve ser o mesmo dedo. Aqui você está. Obrigada. Você também. Ai, lindo! Olha o castelo! Agora vamos entrar na Emporio. Eu vou comprar o casaco. Gente, quase que eu não acho que aqui tem solos de criança. Mas aí eu achei aqui, ó. Achei bem aqui escondidinho. E já provei. Olha como é que ficou. Vou mostrar pra vocês. O Emmy serviu direitinho. Olha que coisa mais linda. Ele é dos 100 anos da Disney. Da empresa Disney, né? Ai, eu amei. Vou levar. Agora eu vou trocar meus carregadorzinhos. Isso aqui eu tenho desde o primeiro CP da minha irmã. Eles custam hoje em dia 30 dólares. Antigamente era menos. E o que eu vou fazer, ele é um carregador portátil. A gente vai clicar aqui em Swap. E aí eu vou colocar o meu carregador portátil descarregado. E ele vai me entregar com um carregador. E ele também dá pra carregar ele na tomada mesmo. Então ele serve com um carregador portátil normal. Eu amo. Fica a dica. E acabei de sair do outro lado. E aqui a gente sai de cara pro castelo. A Emporium atravessa toda a Main Street. Pra quem não sabe. Vou dar um rolezinho só. Porque tem que sair daqui umas 8, né? Já são quase 6 horas. Nunca comi sorvete na Scream Parlor. O que o senhor queria. Ó. Essa foi a loja que eu atravessei, ó. Lá do começo até aqui. É tudo a mesma loja. E olha que lindo! Vim aqui na frente do castelo. Só pra dar um oi. E tirar umas fotinhos com moletom. Ai, sério, é muito lindo. Eu amei a cor desse moletom. Eu preciso achar um banheiro. Tô com muita vontade de assistir. E não sei onde tem. Perdi daço. Vou achar um castimento pra eu perguntar. Já fui no banheiro. E agora eu decidi que eu vou comer alguma coisa. E eu tô com muita saudade dos corn dogs do Casey's Corner. Porque eu não comi ainda nesse ICP. Então eu pedi pelo aplicativo. Que é muito mais rápido e muito mais prático. E aí o aplicativo me avisa quando estiver pronto. Daí eu vou retirar lá. Enquanto isso, eu fico aqui observando a vista, né? Eu adoro ficar vendo as pessoas. Tipo, a minha parte preferida do ICP é poder vir pra cá. E não ter pressa, sabe? Pra fazer as coisas. O restaurante é ali, ó. Aqui tem a outra entrada dele. Casey's Corner. E tem esse gramadinho aqui. É uma das minhas partes preferidas. Inteiras do Magic Kingdom. E tá aberto ainda. Eles fecham na hora dos fogos. Mas tá aberto ainda. Então eu vou achar um lugar pra sentar aqui. E vou ficar de frente pro castelo. Comer meus corn dogs. Acho que eu vou sentar aqui, ó. Não peguei ainda, no caso, né? Mas vou sentar aqui e depois eu venho. Olha isso, gente. As pessoas todas jogadas no chão. Já fiquei uma hora e meia jogada no parque aquático. Agora vou ficar mais um tempo jogada no Magic Kingdom. É isso. Esse é meu day off. Recebi uma notificação de que tava pronto. Eu queria muito mostrar o aplicativo. Mas é que como eu tô vlogando com o celular, fica difícil. Mas tá me mandando retirar na janela 4. Então tô indo lá. E vou retirar. Que é a saída. Tava uma menina com a placa escrito Exit Only. Tá, então vou sair pelo outro lado. Vou entrar pelo outro lado. E é isso. Vou retirar. Ok. Um segundo. E eu tenho uma coca também. Ok. Obrigada. Tcharam. É tipo um enroladinho de salsicha frito. É muito bom. Gente, estou com a Gi. Dá oi Gi. E a gente vai entrar na Lightning Mind Bus. Que ela tem o DAS. Que é o Disability Pass. E aí ela melincou no dela pra gente poder juntar. Ai, certinho. Vamos pra mais atrações antes da gente. Vamos. Obrigada. Dá pra ir de 3? Oi. Dá pra ir de 3? Tô filmando. É na mão lá do... Ó. Dica da galera. Mão esquerda lá do Robôs. Qual mão? Mão esquerda? É. Amiga, só deslikes. Eu não sei a esquerda dele. A de lá. Mas é a esquerda dele ou a nossa? É a de lá. Ai, não consegui. 300 pontos. É 300 pontos? Era pra conseguir 100 mil. É lá dá 100 mil a cada tipo que você consegue lá. A gente vai ficar lá. Então, ela tá ganhando de lavada então. Gente, mas eu tô... Com certeza. É, agora lá no topo do vulcão. O topo do vulcão. Lá, lá, ó. Ai, nossa. Ai, essa é toda. Essa é 25. Essa daí é meio rosa. Gente, eu não sei nem. Mas como é? Tipo, eu não sei. Deixa ficar. Gente, aquele que é 3D do Toy Story, tá? Eu não conseguia fazer. Uma criança nova comigo. E a criança... O que eu faço com isso aqui? A criança tinha retirado. Não! Eu tô mirando o braço. Estraguei o jogo. Ah, tem tipo coisa estranha. Gente, a Mari trabalha aqui. Ela não sabe falar. Achei que tá... O que faz esse botão? A Mari tá ganhando de lavada. Eu não parei de atirar, né? Eu vou mostrar a gente apertada daqui. Ai, que bom. É porque agora o ponto é ali embaixo do Zerg. Vai ter um bem redondo, bem baixo dele lá embaixo. Ah, lá, lá. Mira lá, mira lá. Mano, não dá. Não abaixa, mas dá. Aí, acertou, acertou. Ok? Aham. Boa! Olha aqui! A Mari fez o máximo. Esse é o máximo? Você conseguiu dar outra vez também? Eu sempre consigo. Eu tô com essa ideia. Agora é a melhor parte. Aí, aqui é muito difícil de ver. Mas, tipo, quando ele aparece lá, tem uma bolinha preta. Tem aquela bolinha preta. Aí, quando ele aparecer desse lado, vai ter uma bolinha preta. Essa coisa é muito friquitinha, né? Aham, tô vendo. Tô vendo. Ali, ó. Tem uma caixinha com uma bolinha preta. O que que tá aí, né? Reloque da ponta. Aqui é muito difícil de ver. Caralho! Da próxima vez que eu vier, eu vou arrasar isso aqui. Ai, tchau, Bans! 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 Estamos chegando na Haunted Mansion. Pegamos uma Lightning Lane também. É muito bom esse dia. Amei, né, amiga? Alguma vantagem tem que ter. Pelo amor de Deus, né? Ter hiperatividade, dyslexia, TDAH... Tem que ter alguma vantagem nessa vida. Alguma coisa. Obrigada, Disney, por isso. A Luiza vai me matar que eu tô vindo aqui, mas ela só entra às 7h45. Não ia dar tempo de eu vir na hora que ela vai tá. Mas eu venho outro dia quando ela tiver. Eu vi um vídeo, eu acho que era tipo, são projeções num espelho, um negócio assim... Sério? Mas eu não me lembro. Parece, mas é tipo, no espelho. Existe, parece gravamente. Sim. Cara, eu não me lembro. Eu juro que eu vou ouvir sobre isso e agora eu não me lembro. É tipo, aparentemente, tem alguma tela artística na parte clássica especial. Mas nem nem clica. Parece que é gravante. Gente, achei a Luiza, ela tá indo trabalhar. Essa é a melhor cast member da Haunted Mansion. Obrigada. Eu ainda falei de ti quando eu tava entrando. Falei que Luiza vai me matar que eu tô indo e ela não tá aqui. Agora ela tá. Vou entrar agora. Dá oi. Dá beijo. Tchau. Olha como trabalha. Beija. Vai trabalhar. beijo gente, fui lá, tirei foto da Bibi que tava trabalhando e ajudei a Gi a fazer uma reserva pra aniversário dela, que ela tava querendo reservar e aí já deu 10 pras 7, pras 8, aí eu falei acho que eu já vou indo, aí a Gi me ensinou o caminho pelos túneis do Magic Kingdom pra chegar direto no lugar do ônibus de cast member, pra eu não precisar eu ia ter que dar toda uma volta eu ia ter que sair como guest, né o que que é isso? é tu sair como um visitante normal do parque, então eu ia ter que pegar o monorail, ia ter que fazer todo um rolê pra chegar no transportation center e pegar o ônibus, aí ela falou, amiga anda pelos túneis, é só tu andar com o negocinho, o crachazinho que mostra que tu é cast member, que vai dar tudo certo, daí andei, teoricamente eu acho que não pode, porque a gente tem que estar trabalhando no lugar pra poder andar por lá, mas eu andei e deu tudo certo, agora estou aqui na Disney University, que é onde o ônibus me ensinou, aqui eu posso filmar porque aqui não é mais backstage, aqui qualquer ela não pode vir, e eu vou esperar o ônibus quem disse que eu não vi uns fogos, né gente? agora não vai mais, só porque eu vou olha lá, olha pronto, eu vi os fogos por causa eu já vi, mas eu não quis ficar gente, eu cheguei em casa e eu deitei na cama e fiquei mexendo no celular por acho que uma hora e as compras do Walmart estão atrasadas, vão atrasar umas duas horas eu recebi mensagem agora, ou seja, eu podia ter ficado devido os fogos mas tudo bem, pelo menos eu tenho tempo agora pra organizar minhas coisas e tal não posso fazer marmita porque eu não tenho comida, mas eu vou aproveitar e começar a separar as roupas pra lavar e já vou separar o que que eu vou lavar e tal eu acho que eu vou começar pelos lençóis será que dá pra colocar lençol junto com a minha costuma? acho que dá, né? eu tenho umas costumas que estão sujas de tipo assim, molho barbecue sabe? tipo, lixo daí isso aí eu vou devolver no costuma porque eu não sou obrigada a lavar molho barbecue junto com minhas roupas mas tem algumas outras que estão mais tranquilos aí eu vou ver aqui vou separar esse aqui é o chão e aí e aí Se inscreva no canal Gente, minha compra do Walmart chegou e eu não tava de olho no aplicativo Agora tô correndo pra lá Mas ainda assim, tô levando lixo Porque eu sou uma ótima roommate Porque alguém tirou o lixo e deixou no meio da sala Tipo, tirou, deixou ele assim, jogado no meio da sala Acho que esqueceram Aí, lá foi eu tirar Sendo que eu fui a última que tirou também Mas é isso Agora vou lá pegar as compras Eu queria ter um tempinho pra passar no Community Center Pra pegar um carrinho que eles têm Que a gente pode alugar De graça, no caso Mas é só deixar um documento nosso Que eles deixam a gente alugar os carrinhos E aí, facilita, né? Pra carregar as compras Mas eu esqueci de pegar meu documento Então eu vou ter que carregar as compras Na mão Nossa, olha o lixo Nota 10 Bora Tô só com o meu cartão do Flamingo mesmo Então eu só vou lá buscar as compras E... Nossa, esse dia não acaba nunca, né? Eu achei que eu ia vlogar a semana inteira Pelo visto vai ser só o dia Porque já tem muito conteúdo do dia de hoje Meu Deus Mas aí amanhã eu começo um vlog Da semana De trabalho Porque trabalhando Não gravo tanta coisa, né? Porque metade do dia trabalhando Quer dizer Um terço do dia trabalhando Outro terço é dormindo E o outro terço é saindo Enfim Amanhã eu vou numa festa Então eu vou mostrar pra vocês Vai ser o próximo vídeo a sair É isso Vou mostrar o condomínio rapidinho Ainda vai sair um tour pelo condomínio também, tá, gente? Olha que lindo ele Meu baby Eu amo esse lugar Não estou pronta pra me despedir Tô recém na metade do programa Mas já não tô pronta pra me despedir Ai, ai Tudo bem Bora lá Gente, não consegui Tive que largar minhas compras aqui Na janelinha onde eu pego os carrinhos Eu vou lá buscar meu documento e voltar Se eu achar meu documento, né? Eu ia conseguir Eu vi que eu ia conseguir Mas eu comprei um fardadinho de água Muito pesado E eu tinha esquecido da água Que ótimo Então agora eu vou ter que ir lá Buscar meu documento e voltar Mas vai dar tudo certo Olha, a menina era Roommate da minha Co-worker Enfim Vocês não tem noção Meu braço tá doendo de carregar só Da entrada do condomínio Até aquela janelinha que eu mostrei pra vocês Não consegui nem gravar Porque o cara melhor falou Tu não tem nada pra carregar Eu falei Não Aí ele falou Tá Vamos dar um jeito Ele enfiou tudo no meu braço Foi enfiando as sacolas E o fardinho Eu levei de uma mão só Não tenho força pra isso Gente, cheguei em casa Não achava minha carteira de motorista Aí eu falei Quer saber? Vou entregar meu passaporte Aí Quando eu peguei meu passaporte Abri ele Tava minha carteira de motorista dentro Então agora eu achei minha carteira de motorista E aí tô indo lá Já são dez e meia da noite E eu ainda queria cozinhar Ai, ai Como é difícil a vida do ICP Falou ela Depois de ir no parque aquático E ir no mediquim No mesmo dia Mas é isso Bora Ó Ó Ó gente Tem tudo isso daqui O que eu peguei foi o Wagon Aqui ó Wagon Tem aspirador de pó Tem Coisas de Nintendo Switch Jogo de tabuleiro Cargador de celular Só que a gente tem que devolver em 12 horas Senão a gente é cobrado 10 dólares E aqui é o Community Center Vou dar um Um overview pra vocês Ah, esse aqui eu vou pegar E é isso Bora levar Embora A gente é ali onde passa os filminhos Tá passando carros Vai pra outra carro Eu sei que já passou E aqui é o nosso Community Center Eu amo isso aqui No meu primeiro programa não tinha nada disso Não tinha nenhuma área que a gente pudesse ficar juntos e tal Mas enfim E é isso Eu não sei se vocês estão ouvindo esse barulho Mas tá chovendo Muito E eu acabei de entrar no meu bloco Meu Deus Graças a Deus Eu ia tomar um banho Bom, gente Eu tô com tantas áreas assim Tô na mão Chega em casa E bom é que aqui tem um elevador No meu condomínio Primeira vez que eu trabalhei na Disney Não tinha elevador E a gente tem um barulhão de chuva Foi na hora Eu peguei uma garominha E aí eu entrei E agora tá chovendo muito Eu acho que eu vou encerrar o vlog aqui E aí eu vou mostrar o que eu comprei no próximo vídeo Que vai ser mostrando Como eu tô me organizando Como tá sendo a minha rotina e tal Porque se encaixa mais nesse tópico, né Porque Vou mostrar o que eu vou comer O que eu tô fazendo de comida O que eu tô comprando e tal Então eu acho que faz mais sentido Ficar pro próximo vídeo Então eu vou encerrar o vídeo aqui Estou lavando roupa ainda As comprinhas estão aqui E é assim que se encerra Um dia de folga No ICP Eu vou guardar as compras Eu vou tomar um banho pra lavar meu cabelo Que tá sujo de água do parque aquático até agora Eu vou Botar as roupas na secadora Provavelmente eu não vou guardar as roupas Eu vou deixar pra guardar amanhã Mas amanhã eu só trabalho das 10h30 às 4h30 Então tá mais tranquilo Apesar de que depois eu vou pro parque E de noite tem festa É muito difícil É, mas eu vou tentar me organizar aqui Eu vou ver o que eu consigo fazer É isso Beijo vocês no próximo vídeo Beijo Tchau 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 Tchau